De amor Das coisas Que aprendi os discursos Quero lhe contar Como eu vivei E tudo que aconteceu Comigo Viver É melhor somar E eu sei Que o amor é Uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso fui dar Meu bem Porque a água que lendo nascia Eles pensam que venceram E o sinal está fechado Pra nós Somos jovens Para abraçar Meu irmão E beijar Minha menina Na rua Ele se fez o meu braço O meu rádio E a sua voz Você me vê Que a melhor Que a melhor momento A gente joga E a minha vida Na parede da memória Essa lembrança É o quarto Que nós vamos Minha dor Minha dor É perceber Que apesar de termos Feito Tudo 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 O que Quisemos Ainda somos os mesmos E vivendo E não somos os mesmos E vivendo O nosso Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos